Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o melhor cartão de postos de gasolina, né? É o Ipiranga? É o Petrobras? É o Shell? Qual desses cartões levam vantagem perante um ao outro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, atualmente temos os cartões dos postos Ipiranga emitidos pela empresa Itaucard, temos o cartão Petrobras emitido pelo Banco do Brasil e temos o cartão Shell emitido pelo Banco Santander. E cada um tem uma proposta diferente para seus clientes, né? Então vamos analisar aqui os benefícios de cada cartão e ver qual é o melhor no final das contas, tá bom? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Bem, o cartão Shell é o cartão internacional, então ele é um cartão variante internacional emitido pelo Banco Santander para correntistas e não correntistas do banco, tá? Você pode solicitar ele através de um salário mínimo, já é possível solicitar esse cartão. Ele é um cartão emitido pela bandeira Mastercard no momento, mas já teve a emissão dele pela bandeira Visa, tá? Então alguns clientes ainda devem ter esse cartão emitido pela bandeira Visa e outros apenas pela bandeira Mastercard, tá ok? Você não paga anuidade nos três primeiros meses quando solicita o cartão e você pode solicitar até três cartões adicionais grátis também através desse cartão, tá ok? Ele é um cartão, como eu falei, da bandeira Mastercard internacional, então você pode comprar em sites nacionais, sites internacionais, por aplicativos, tá certo? Sem nenhum problema, tá ok? Você ganha aí 4% de desconto em combustível, tá? E nos produtos, no caso das lojas Shell, Select, aí espalhado por todo o Brasil, e o crédito cai na fatura, tá ok? A anuidade desse cartão é nove parcelas de R$17,25 no primeiro ano, porque os três primeiros são grátis. E depois, no segundo ano, são 12 parcelas de R$17,25, tá ok? Acumulando R$900,00 em média nas últimas três faturas, em compras, na função crédito, logicamente que é no crédito, porque ele não tem a múltipla função, ele é somente crédito, você fica livre da parcela mensal da anuidade, tá ok? Então este aí é o cartão Shell, emitido pelo Santander. A única forma de ficar livre da anuidade é nessa média de gastos aí, é com o cartão, tá? Conforme eu mostrei pra vocês na tela aí, que está no contrato com o Santander Shell, tá ok? Vamos ver então agora o cartão Petrobras, emitido pelo Banco do Brasil. O cartão Petrobras, emitido pelo Banco do Brasil, ele emite o cartão através da bandeira Visa, e a variante do cartão é internacional, tá? Lógico, todos os cartões que eu estou mostrando aqui, no caso o Petrobras, o Shell e o Ipiranga, todos são variante, no caso internacional, tá? E não tem a múltipla função, débito e crédito. Todos são apenas crédito, tá ok? O cartão Petrobras, emitido pelo Banco do Brasil, ele é internacional, o cartão não tem anuidade nunca, ele é sem anuidade, não tem regras pra gastar, pra ficar livre da anuidade, ele é a anuidade, é zero, não existe regras pra gastar X e ficar livre da anuidade, ele não tem anuidade nunca mesmo, ele é sem anuidade, tanto o titular, quanto aos adicionais, tá? O cartão trabalha com cashback também, na qual você pode trocar os pontos, é por cashback na fatura. Dessa forma, você precisa ligar na central do cashback do Petrobras pra solicitar o crédito na fatura, tá ok? Você se cadastrando no Petrobras Premia, que é o programa de pontos do cartão Petrobras, junto aos postos Petrobras, você também ganha até 4 pontos mais neste programa, tá ok? Você pode solicitar até 4 cartões adicionais gratuitos, tá? Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, com o cartão Petrobras, cada compra vale pontos, cada um dólar ganha um ponto, tá? E mil pontos é igual a 25 reais na fatura, tá bom? Então você tem que ligar na central de atendimento do cartão Petrobras pra fazer a transferência de cashback, tá? Então esse daí é o cartão Petrobras, tá? Do Banco Brasil. Agora vamos aos cartões do Postos Ipiranga. Desconto de 5% nos seus abastecimentos em Postos Ipiranga, com pagamento pelo aplicativo Abasteça AI, tá? Cada um real gasta, você pode ganhar até 8km de vantagem nos seus postos favoritos, tá? Logo, pagando com o cartão Ipiranga. Dobre sua chance nas promoções Ipiranga, utilizando o seu cartão. Se você faz parte do clima de vantagem e prestígio, tem aí benefícios exclusivos, tá? Esse benefício é muito legal, que é a assistência veicular da Mundial, tá? Para o celular adicional do cartão, que estiverem conduzido o veículo no momento da ocorrência, atendimento realizado 24 horas por dia pela central da Mundial, assistência através do telefone, tá? São Paulo, capital e região metropolitana e 0800 nas demais, tá bom? 50% de desconto em teatros e cinemas do Itaucar. Anuidade será cobrada a partir do desbloqueio do cartão. Tenha 6 mensalidades grátis e 30% de desconto nas demais, aderindo ao plano completo da Conectcar, tá? Para pedir esse cartão, renda mínima a 800 reais, ele é um cartão Mastercard Internacional Carbono Zero, tá? Emitido pela Itaucar, tá ok? Tem também a versão dele, Platinum, tá? Então você pode solicitar também a versão Platinum, a renda mínima é 1.500 reais, tá? E anuidade dele 12 parcelas de 30, por ser um cartão nível Platinum. Receba crédito de volta em sua fatura, 3,5% das compras realizadas no aplicativo Abasteça AI, 1% em outros estabelecimentos, exceto postos concorrentes. Vira um crédito na sua próxima fatura. Tenha 2 anos sem pensalidades no plano completo do Conectcar e abra cancelas em pedágio e estacionamentos com mais praticidade e rapidez. Desconto de 5% dos seus abastecimentos em postos em piranga com pagamento pelo aplicativo Abasteça AI. Assistência veicular da Mondial, a mesma que eu falei do outro, tá? Possui piloto de vantagem, também igual eu falei do outro. Você faz partilão de vantagem, prestígio também, já falei. Participação do programa Carbono Zero. Então esses são os benefícios do cartão Platinum. Logicamente que a bandeira Platinum tem outros benefícios pela bandeira Mastercard, tá? E no caso, o internacional também. Nós falamos aqui apenas dos benefícios que o cartão está tendo ante a Ipiranga, né? Esse cartão também te dá acesso a cinemas, teatro, porque ele é emitido pelo Itaú Car também, tá ok? Bem, gente, vamos pegar então a comparação dos cartões, né? O Itaú Car tem esses cartões o Carbono Internacional e o Platinum, tá? Ipiranga. O do Banco Brasil nós temos aí o cartão Petrobras, né? Internacional. E o do Santander, o Shell Internacional. Ao meu ver, o cartão Petrobras do Banco do Brasil, ele é o melhor, tá? Por que ele é o melhor? Porque ele me dá quatro cartões adicionais grátis, o meu cartão é grátis, não tem anuidade nunca, né? Ele é livre de anuidade. Eu posso ter cashback na fatura, né? Ligando no central e pedindo para transformar os pontos em cashback. E desconto nos postos Petrobras, tá? Praticamente, as pessoas que usam os postos Petrobras e tem um cartão desse, terá essas vantagens, né? Se na sua cidade não tem esses postos Petrobras, você usa mais o Ipiranga, Então, eu indicaria o cartão Carbono, que a anuidade dele é menor, tá? E os benefícios não são tão diferentes do Platinum. Para quem usa apenas para... Então, eu ficaria primeiro com o cartão Petrobras, né? Esse não tem para ninguém. Realmente é o melhor cartão sem anuidade, com vários benefícios aí, né? Depois eu ficaria com o cartão do Santander, o Shell, que também te daria aí cartões adicionais grátis, né? E benefícios aos postos Shell. E depois eu ficaria com o cartão Ipiranga, do Itaú, devido às anuidades que tem aí nos dois cartões, né? E aos benefícios que tem. Logicamente que os três cartões, cada um tem um perfil de uso, né? Por exemplo, eu uso muito os postos Ipiranga. Eu adoro usar os postos Ipiranga. Então, para mim, o meu perfil seria os postos Ipiranga, mesmo o cartão Petrobras sendo o melhor, né? Como eu não uso esses cartões para postos de gasolina, eu prefiro usar outros tipos de cartões, então não se enquadraria ao meu perfil esse cartão, tá? Agora, se você não tem, você acha que é interessante ter um cartão desse, o Petrobras, se na sua cidade tiver os postos Petrobras, logicamente que o cartão do Banco do Brasil seria o melhor. Ele é para não correntista e para correntista do banco, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então. Um abraço, meu amigo Marcelo Bittencourt, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Um grande abraço. Marcelão gostou do vídeo do Banco Inter Investimentos, hein? Teremos uma outra série aí de outros bancos também. Aguarde, hein? Boniak Souza, um grande abraço. Maria Cláudia, São Paulo Capital, um grande abraço. Maria Cecília Ribeirão Preto, um grande abraço, minha amiga. Carlão Ribeirão Preto também, um grande abraço para você aí, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.